A Associação Leno Atoni Uekusi Lihusi Programa Remansa facilita o membro Nenulo Resinat e a Aldeia Baki Sukunaimeko Suprezião Pantemakassar, Hodi Raiosan. Diretor Allao Armindo Kaunan Ateten, Programa Raiosan para mudança facilita o CNZ Allao Hodi for formação conabawensa Raiosan, no aceso para empréstimo, Hodi Hagbit, Econômia Família A Aldeia Baki Sukunaimeko Suprezião Pantemakassar, Hodi Raiosan, Hodi Raiosan, Hodi Raiosan Durante Tine Idaona A Aldeia Baki Sukunaimeko Suprezião Pantemakassar, Hodi Raiosan A Aldeia Baki Sukunaimeko Suprezião Pantemakassar, Hodi Raiosan, Hodi Raiosan, Hodi Raiosan 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 Bela motiva nia, atubuca osan, não dá o suficiente para atender a necessidade de família. Grupo refere faz uma serenia osan durante a ser a raiz de ida. Osan fundam que sustentam a necessidade de morrer. Osan fundam que sustentam a necessidade de morrer.